Fala galera, e aí? Estamos aqui em Curitiba ainda, novamente, voltamos para Curitiba e ontem nós não filmamos, ontem nós não filmamos porque deu problema no nosso chuveiro da van aí eu fiquei meio desorientado, é os perrengues, deu problema no aquecimento da água e estava bastante frio aqui ontem, aí nós pegamos um hotel, posamos, tomamos banho, tomamos café da manhã e agora, nossa, uns monstros ali, cachorro, e agora nós estamos aqui no parque Barigui para nós posarmos aqui, a gente já estava com a van, só que aí quando eu liguei o chuveiro não funcionou, depois a gente vai ver o que ocorreu com o chuveiro, daqui a pouquinho, na hora que tiver um tempinho mais tranquilo, tentei desmontar, ontem não é a ducha, é no aquecedor, ele não está dando start, troquei a pilha, também não resolveu, eu acho que ele deve ter entupido a entrada de água fria, e aí ele não tem pressão para acionar e é isso aí, deixou a gente desconcertado um pouquinho, a gente foi para um hotel, tranquilo e descansamos, hoje estamos aqui de volta, agora vamos dar uma andada aqui no parque Barigui o hotel era um pouquinho distante daqui, eu não vim correr cedo, vou dar uma trotada hoje à tarde, e aí amanhã, se Deus quisesse, hoje aquecer a água, amanhã a gente vai estar aqui, correndo cedo com a galera, fazer um longão aqui, e aí vamos também lá para o museu automobilístico ali, museu dos carros, os carros antigos, vamos lá, fica com a gente aí, vamos mostrar para vocês um pouco de carro velho, carro velho, aí sim eu curto bastante, vamos lá, dá uma olhada aí nos modelos dos carros que temos aqui no museu, ó galera, que show o lugar, ó, cara, muita gente fazendo atividade física, lugar super organizado assim, aparentemente, nossa, muito top, vamos, vamos. E aí, estamos aqui no parque Barigui, o parque Barigui são 140 hectares de área verde aqui, e aí nós vamos soltar a Bela aqui no espaço pet, para ver como que é a reação dela, vamos filmar para vocês aí, solta ela, não vai, fique tranquilo. Olha que massa galera, um espaço pet, grande, fechado, a galera vem aqui, solta os dog aqui, ó, e aí ficam curtindo, e a cachorrada que é tão brava, presa na coleira, que nem a Bela, chega aqui e fica mansa, porque daí não tem mais, daí o bicho pega aqui dentro, mas olha que legal, nossa, aqui é o parque que a galera de Curitiba em peso vem, são 140 hectares de parque, é muito verde, tem três lagos gigantes, muito bacana, vamos curtir aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Chegamos ao museu do automóvel aqui em Curitiba, vamos fazer um tour aí né Dani, quanto que você pagou, a Dani é a mulher do dinheiro, ela que paga as coisas, quanto você pagou cada ingresso? É 10 reais cada ingresso, o Nicolas paga a minha. É, tá estudando né, eu e a Dani não estuda, paga inteira né, toma. Bom, vamos lá, são 150 veículos que eles se alternam em 70 vagas que tem aqui no museu, né, hoje tem 70 vagas, e aí com veículos do século 20, vamos fazer um tour com vocês aí, conhecer essas máquinas que marcaram época aí e estão aqui guardadas no museu, então, vamos lá, roda aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. cara eu gostei de todos levava todos para minha coleção problema eu só não levo porque eu não tenho garagem na casa não serve para esses carros aqui para ficar bem protegido assim se não levar mas nós temos aqui um Ford custom 1951 temos um Manhattan aqui 1951 também essa aqui é a coleção pós-guerra temos Monterrey 1953 e temos aqui um Bell R 1956 um coupe de luxe esse que é top muito massa esse aqui é 1941 todos intactos muito cara restauração perfeita nossa muito top 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 mesmo é aqui temos um coupe de vale 949 e um handler de 1951 belezura olha só a restauração deles top carros estão impecáveis muito muito bonito vamos para o outro salão tem mais carro lá fica com a gente e a gente já volta E aqui nós podemos ver um gol de geração 3 na brincadeira não é se liga aí que nós vamos voltar agora porque é de verdade no para a gente Música Estamos encerrando o nosso passeio aqui no museu do automóvel em Curitiba Esse museu existe desde 1976, antigamente essa propriedade aqui era uma olaria Você vindo pra Curitiba vem aqui, visita, é muito legal, muito bacana, gostou Dani? Nossa, é muito legal, é um lugar super legal de visitar Legal, e rever a história aí dos veículos e é isso, dá uma força aí visita Porque ela falou que a visita é baixa aqui e tal, então vamos dar uma força Os carros são top, muito bom, forte abraço, fiquem com Deus Se inscreve no canal, ativa as notificações Gostou, Nicolas? Gostei pra caramba Fechou, tamo junto Fala galera, e aí? Beleza? Bom dia, bom dia Domingão, vamos fazer aquela rodagem aí, acabei de levantar, já levei a Bela a fazer xixi Vamos fazer uma rodagem agora, esperando uma galerinha ali sair, ver se a gente pega aí um Pega o rabo do foguete, vamos ver a galerinha sair ali, a gente sai junto A galerinha tá trocando ideia, esperando a galera do grupo deles, eu acho aí, né? Vamos ver se a gente cola junto aí, e a gente segue com a galera aí num treinão Esse roda aí hoje uns 20km aí, vamos ver, tá frio, mas olha só a paisagem, paisagem linda, recompensadora Vale a pena aí o friozinho, passar um friozinho aí, mas daqui a pouco já esquenta aí Só manter o pace baixo aí que esquenta Vamos que vamos, tamo junto, partiu correr Vamos, tamo junto, partiu correr Fala galera, e aí finalizamos aqui, 20km, 21, 21, 150 E pace 451, os primeiros 10km aí encaixadinho com a galera ali num pace de 4,50, 5 Tranquilo, uma rodagem mais suave Aí depois os outros 10 aí, eu fechei pra 4,30, 4,35, 4,28 Ficava nessa média aí, sobe e desce um pouquinho aqui, mas é um planão Mas tem aquelas elevação de ponte né, então mais uma delícia Galerinha que respira aí a atividade física ali, olha Bacana o lugar que inspira você correr, eu dei 4 voltas inteiras no parque Ontem eu fiz uma volta que deu 3, 330 Porém hoje eu corri com uma galera aí que faz um trajeto de 5 Então 4 voltas aí, tranquila, gostosa, você nem vê passar as voltas E sempre motiva você tá junto com a galera ali na frente Tem um cara correndo, você busca É passado por outro e assim vai Então massa pra caramba Show de bola E é isso aí Vamos agora tomar um caldo de cana Beleza, não acho pastel aí Se tiver pastel, né, vamos comer pastel Valeu Beleza, não é? Beleza, não é? Chase your taillight I'll be under your skin Letting you go for a while Then I'm taking you in Fits like diamond Glimmer and punch Shoddy predator Infra-culting good Space, age, girl, machine 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 Space, girl, machine Space, girl, machine Transcrição e Legendas por Quintena Coelho